O reflorestamento é uma das estratégias mais efetivas contra o aquecimento global. O aquecimento global não é uma teoria não comprovada. Existem estudos que mostram que pelo menos há 18 anos a gente tem um aumento significativo da temperatura. Obviamente, que às vezes as pessoas falam assim, mas em tal lugar está fazendo muito frio. A gente vive em um ambiente fechado, então se está aumentando muito a temperatura em um lugar, em outros você vai ter um frio extremo, que é uma espécie de compensação que o planeta sofre. Segundo um estudo, em todo o mundo a área disponível para reflorestamento soma 900 milhões de hectares. Mais da metade dessa área está concentrada em seis grandes países. Rússia, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Brasil e China. Só no Brasil são 50 milhões de hectares disponíveis para o reflorestamento. Uma área semelhante ao tamanho da Espanha inteira. Em todo o mundo, na área disponível para reflorestamento, caberia cerca de 1 trilhão e 200 bilhões de novas mudas. E segundo os pesquisadores, essas novas mudas seriam capazes de absorver mais de 200 gigatoneladas de carbono. O que resultaria em um impacto gigantesco na redução dos efeitos do aquecimento global. Elas podem ser reflorestadas. Isso significa que as novas florestas que, porventura, pudessem ser produzidas ali, elas fariam um fenômeno que a gente chama de sequestro de carbono. Então, na realidade, as plantas, para elas crescerem, elas captam o gás carbônico que está disponível no ambiente. Então, eles deixam, eles impedem que esse gás carbônico que estivesse livre no ambiente, agora eles vão ser utilizados para a produção da planta, propriamente dito. E isso tende a mitigar de uma maneira muito grande os efeitos causados pelo que a gente chama de efeito estufa. Além disso, a vegetação é fundamental para manter a umidade relativa do ar. E áreas sem árvores impactam negativamente no ciclo de águas. Quando você tem a vegetação, essa chuva cai, imediatamente, uma boa parte dela é absorvida pelas plantas. Além disso, elas conseguem auxiliar no fato de que a terra vai absorver de maneira mais gradativa essa umidade. O que significa isso? Que a gente tem uma espécie de um colchão de umidade na nossa região. O professor Fernando Nol entende que a dificuldade em construir um meio ambiente adequado envolve custos e esforços privados e públicos da esfera municipal, estadual, federal e até mundial. Na opinião do professor, sem um esforço mundial, o meio ambiente corre sérios riscos e é preciso urgência em um grande replanejamento urbano e rural. É, não adianta você achar que só mexer no campo você vai produzir grandes efeitos, porque na realidade boa parte dos poluidores estão aonde? Estão nas cidades, né? Então se as cidades elas são foco de poluição, né? E aí a gente volta para a história do aquecimento global, a produção de gás carbônico, né? Então se as cidades elas não começarem a se tornar cidades inteligentes, né? Que permitam que esses aspectos sejam tratados, é muito difícil você conseguir reverter esses problemas. Não adianta a gente achar que a gente vai conseguir voltar ao que era, por exemplo, há 100 anos atrás. Por outro lado, as consequências de você não fazer nada são horríveis. Fabiana Mingoni para a Rede Vida de Televisão. Música 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 Música